Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, para proceder a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 87ª sessão ordinária, em 18 de outubro de 2012. Presidência dos senhores vereadores, Paulo Messina, segundo suplente, Ivanir de Melo, João Mendes de Jesus, doutor Edson da Creatinina e Carlinhos Mecânico, todos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores, tio Carlos, Paulo Pinheiro, professor Washington, Argemiro Pimentel, Ivanir de Melo, Andréa Gouveia Vieira, doutor Edson da Creatinina, doutor Eduardo Moura, Aloysio Freitas e Rubens Andrade, dez. Assume a presidência, senhor vereador Ivanir de Melo, e ocupa o lugar de secretário, o senhor vereador, doutor Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra essa sessão às 17 horas e 45 minutos. A aprovada ata passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, que dispõe de dez minutos. Sr. Presidente Ivanir de Melo, senhores vereadoras, vereadoras, assessores e assessoras, demais presentes, telespectadores da TV Câmara, jornalistas e público nas galerias. Recebi esta mensagem, alguns dias atrás, da senhora Flávia Santos, representante da sociedade pestalose do Brasil, e gostaria de compartilhar com os nobres colegas. Dizia a nota, o prefeito Eduardo Paes vem empurrando com a barriga vazia a verba destinada à merenda das instituições filantrópicas conveniadas com a Secretaria Municipal de Assistência Social. Somos tratados com descaso pela Prefeitura. Há seis meses, não recebemos nenhum repasse. A cada contato que fazemos com a assessoria do prefeito, é exigido um documento diferente para comprovar nosso trabalho. A sociedade pestalose do Brasil atende a crianças carentes há 67 anos. Nosso trabalho é de suma importância para 500 famílias. Precisamos de ajuda. As crianças necessitam de alimentação para a continuidade dos atendimentos. Esta verba mantém pequenas manutenções necessárias ao projeto. Não recebemos desde março. Não temos mais recursos para dar continuidade a esse trabalho tão importante. A fala é de alguém preocupado com o futuro de centenas de crianças e suas famílias que verão seus filhos privados da chance de um futuro. Enquanto ONGs recebem milhões da Prefeitura sem muito controle em contratos no mínimo suspeitos, uma entidade com um longo histórico de serviços prestados à sociedade precisa mendigar recursos para sobreviver. Que critério é esse? Então, esse é só um alerta que eu, ainda como vereador dessa cidade, recebi há alguns dias pelo meu meio de comunicação, pelo Facebook ou pelo meu e-mail e que eu aqui estou cumprindo o papel de divulgar esse tipo de apelo que a sociedade pestalose faz, que realmente ela vem prestando um serviço admirável ao longo de muitos anos. Espero que, como muito do que nós falamos aqui, chegue aos ouvidos do prefeito, mas essa mensagem chegue e que ele dê alguma solução para a resolução desse problema tão grave que a sociedade pestalose vem sofrendo. Obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15 horas e 40 minutos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão, a mesa da ciência do recebimento do seguinte requerimento que será apreciado no prolongamento do expediente. Requerimento sem número, requer a mesa diretora na forma regimental que seja incluída na pauta da ordem do dia da sessão ordinária de hoje em regime de urgência do projeto de decreto legislativo lei número 243 barra 2012, que concede o título de cidadão honorário do município do município do Rio de Janeiro ao secretário de cultura Emílio Emílio Richa Bechara Caleu. Autor vereador Paulo Messina. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Israel Atleta, que dispõe de 20 minutos. Boa tarde a todos os senhores vereadores, vereadoras. Estamos aqui de volta à Câmara Municipal. Acredito que não vou tomar esse tempo de 20 minutos, que as palavras são breves. Eu quero, nessa oportunidade, informar a todos vocês que estou nessa casa de lhes de volta até o final deste ano, porque não houve possibilidade nessa reeleição, mas eu fico muito feliz em saber que um papel de vereador, eu sempre vim cumprindo, com um recorde aí, com sete leis aprovadas, num período de nove meses. Então, acho que hoje, esse ano de 2011, para mim, como parlamentar vereador, pela primeira vez, eu fico muito orgulhoso de ter cumprido o papel, como eu disse para todos vocês, de ter tido, não só a expectativa, ainda, de fazer mais, porque eu acho que, como eu, muitos vereadores, que também já estão mais tempo na casa, também não puderam voltar à casa. Foi uma eleição difícil para todos nós, nós sabemos disso. Mas, o que é importante hoje, é a nossa base, voltada pela população do Rio de Janeiro. Junto, o nosso compromisso, com os vereadores, que são meus amigos, as vereadoras, e também, com o prefeito Eduardo Paes, reeleito, os nossos compromissos, vai continuar, porque nós vamos honrar, daqui para frente, todos os compromissos que nós fizemos aqui, como parlamentar. Desde as indicações, dos projetos, eu quero continuar junto com vocês, com a mesma humildade, com o mesmo caráter, com simplicidade e carinho e dedicação a cada cidadão presente nessa casa, desde a TV Câmara, os jornalistas presentes, o jornalista Alfredo Rosa, que sempre está me acompanhando na minha trajetória, no dia a dia, desde a campanha, nas nossas carreatas. Também eu quero agradecer aqui a presença dele. E de todos esses nossos amigos, também dos jornais, que fazem parte, inclusive, que divulgam todos os acontecimentos dessa Casa de Leis. Então, para a gente, hoje, estar aqui, não, digamos assim, prestando conta para o Israel, atleta, mas sim, para uma sociedade no município do Rio de Janeiro, que hoje, o segundo maior município do Brasil, que eu acho que, muitas vezes, as pessoas falavam para mim, você é uma pessoa muito simples. E eu costumo dizer assim, a simplicidade não está você andar numa bicicleta, eu acho que a simplicidade, ela está dentro do coração de cada um, eu acho que cada um de nós temos um compromisso de honrar, não só a nossa família, mas as pessoas que têm carinho pela gente, as pessoas que tratam a gente com honestidade, com sinceridade, não dizer que político é ruim ou que político é bom, mas eu acho que a política a gente faz ela dentro das nossas casas, eu acho que da forma que a gente respeita o parceiro e o colega desta Casa, a gente traz para a gente um currículo muito importante, que é a nossa consciência tranquila, dentro de uma sociedade, que ela pode ser justa para cada caráter de um cidadão. Então, acho que para mim, hoje, é um orgulho muito grande ter que passar por cima de muitas coisas que não foi agradável para o Israel atleta, mas que sim, o compromisso hoje é estar sempre do lado de vocês, meus amigos, vereadores e vereadoras, e todos vocês que me acompanharam, que me deram força, as pessoas que votaram no Israel, eu quero agradecer um carinho muito grande para vocês, até mesmo as pessoas que, às vezes, eu não tinha oportunidade nem de dar um bom dia para elas, mas que elas tinham um carinho por mim. Então, acho que isso é um fato importante você não ser citado como um político, e sim como um cidadão comum, de você sentar numa calçada, de você estar junto com as pessoas. Isso é o orgulho para a gente. A reeleição, a gente sabe que é difícil, mas a gente sabe que tudo tem seu tempo. O tempo determinado não é o que a gente quer. Às vezes, a gente falha também, mas, na falha, a gente aprende a levantar a cabeça, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Quero agradecer a Deus por tudo de coração. Que o Papai do Céu venha abençoar cada um de nós, parlamentar, vereadores, vereadores novos que vão estar chegando nessa casa, que foram eleitos pela primeira vez, que possam estar junto com a gente também, nessa luta, para que venha a ser um processo que a gente não venha passar a mão na cabeça do prefeito, mas que a gente venha ter que olhar as coisas boas que estão sendo feitas, e que o papel do vereador é estar cobrando o prefeito as coisas, os compromissos que ele fez com a sociedade do Rio de Janeiro. Então, isso, para nós, é que é um compromisso de seriedade dentro do município do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos vocês, meus amigos, minhas amigas, e que Deus, com certeza, vai estar com a gente, vai estar com todos nós, e vai estar orientando a cada dia para que a gente venha fazer leis, projeto de leis, que venha a virar leis, e que a população possa ter orgulho, porque algumas leis tão importantes dentro do Rio de Janeiro hoje, como a ciclovia na Via Expressa, que virou lei, quero agradecer aos vereadores, e como também a lei do troco, também que é importante demais, que é aquela lei do troco, que você é de um centavo, porque nós não temos hoje em circulação a moeda de um centavo, e hoje o poder executivo é relacionado a milhões de pessoas que não, que o um centavo some dentro do Rio de Janeiro, é menos um lápis, uma sala de aula, uma creche, enfim. Então, acho que o projeto inteligente, eu acho que a gente fica um pouco triste, mas também a gente vê que daqui para frente, não só meus parceiros vereadores que vão continuar a cobrar, para que isso seja cumprido, mas eu também vou estar nas ruas, quando eu chego no mercado, eu peço um centavo de troco. Não é porque eu vou enriquecer com um centavo, mas eu acho que se eu fiz o projeto, se eu não cobrar, de nada vai valer um projeto desse. Então, nossos parceiros, amigos, todos os nossos projetos nós temos que levar a sério. Muito obrigado a todos vocês, uma boa tarde para todos. Muito obrigado. Não tendo o orador utilizado todo o tempo destinado a ele, a palavra está aberta. Não havendo orador escrito, a sessão está suspensa até as 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento, a mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento sem número, de autoria do senhor vereador Paulo Messina, que requer a mesa diretor na forma regimental, seja incluída na pauta do dia da sessão ordinária de hoje, em regime de urgência, o projeto decreto legislativo 243 de 2012, que concede o título de cidadão do município do Rio de Janeiro, ao secretário municipal de cultura, Emílio Richa Bichara Calil. Senhoras e vereadores, que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Carlos Bolsonaro, que requer à mesa diretora na forma regimental a retirada da pauta da hora do dia do projeto Lei 1085-2011, que altera a Lei 5.146, de 7 de janeiro de 2010, para incluir o Dia do Orgulho Heterossexual no calendário oficial de eventos e dados comemorativos da cidade do Rio de Janeiro. Senhoras e vereadores, que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Raimond, que requer à mesa diretora na forma regimental a retirada da pauta da hora do dia do projeto Lei 797-2010, que institui o mês de janeiro como mês de férias para os professores do município do Rio de Janeiro. Senhoras e vereadores, que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 1901-2012, de autoria da vereadora Nereide Pedregal, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao excelentivo senhor juiz de direito Magno Alves de Assunção do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Senhoras e vereadores, que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Desgotada a matéria do expediente, passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 243-2012, de autoria do vereador Paulo Messina, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, ao secretário municipal de cultura, Emílio Richa Bichara Calil. Em discussão à matéria. Não havendo que querer discutir, encerrada a discussão e votação. Senhoras e vereadores, que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de prioridade, em primeira sessão, projeto de lei nº 1543, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei nº 5.215, de 2 de agosto de 2010, e dá outras providências. Em discussão à matéria. Não havendo que querer discutir, encerrada a discussão, a matéria voltará em primeira discussão, em segunda sessão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação, projeto de lei complementar 67-2011, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a adoção de parâmetros especiais, para implantação de centro cultural em Botafogo, na 4ª região administrativa. Estão adiados? Estão adiados. Hoje é o último dia, mas estão hoje... Essa matéria está adiada. A matéria seguinte também encontra-se adiada. Em tramitação... Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação. É o quinto projeto da pauta. Projeto de lei 898, de autoria do vereador, doutor Eduardo Moura, que dispõe, sob a proibição, de uso de som, dentro dos postos de combustível, em proximidade, no município do Rio de Janeiro, e da outras providências. A matéria encontra-se... Em votação. Pendente de votação, a emenda de número 1. A matéria exige de cor de maioria absoluta. Votação nominal. Em votação, a emenda de número 1, ao projeto de lei 898, em violência. Obrigado. 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 Encerrar a votação. Por favor, assistência técnica, vereador Jorge Pereira. Pereira, verifica. Ela falou que não vota. Ela falou que vou viajar e não volto. Encerrada a votação. Como voto, vereador Jorge Pereira. Sim. Então, totalizando 36 votos. Consignado o voto favorável do vereador Jorge Pereira. Em votação, o projeto assim emendado. Projeto assim emendado. Como voto, senhores vereadores. Como voto, senhores vereadores. Vou encerrar a votação. Encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram, sim, 35 vereadores. O projeto assim emendado. Está aprovado. Segue a redação final. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação. Projeto lei 1041, de 2011, de autoria do vereador Israel Atleta, que declara como especial interesse social, para fins de regularização, a área que menciona. Em votação substitutiva de número 1, a matéria exige cor de maioria absoluta. Portanto, votação nominal. Portanto, votação liberada. Portanto, votação liberada. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores. Está em votação, substitutivo de número 1. do Estado. Obrigado. 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 Encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram, sim, 31 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. Aprovado o substitutivo, prejudicado o projeto original. Segue a redação final. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei nº 916, de 2011, de autoria do vereador Elamar Coelho, que declara como área de expressão interesse social, a área que menciona. A matéria encontra-se em votação. A emenda de nº 1. Votação será nominal. O que é que é a emenda? A emenda de nº 1. A emenda de nº 1. Está com um rebanho grande. O seu partido, você é dono do maior latifúrgico. Como voto, senhores vereadores? Vou encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram-se em 13, senhores vereadores, não em 16, senhores vereadores. A emenda está rejeitada, segue o arquivo. Em votação, o projeto original. A matéria exige de corte de maioria absoluta. Votação nominal. A matéria exige de corte de maioria absoluta. Votação nominal. Votação nominal. Obrigado. Está havendo algum problema com o painel? Está, os tech estão verificando. Vamos proceder à votação nominal. Convido a nova vereadora Patrícia Mourinho a proceder à votação nominal. Como votam os senhores vereadores? Adilson Pires. Adilson Pires. Como votam? Não, não um. Alexandre Serrute. Sim, um. Aloysio Freitas. André Gouveia Vieira. Argemiro Pimentel. Não dois. Ben Cardino. Carlinhos Mecânico. Carlos Caiado. Como voto, vereador Carlinhos Mecânico. Não três. Carlos Caiado. Carlos Bolsonaro. Não quatro. Carminha Jerominho. Chiquinho Brasão. Não cinco. Doutor Carlos Eduardo. Doutor Edson da Creatinina. Sim, dois. Doutor Eduardo Moura. Doutor Fernando Moraes. Doutor Jairinho. Doutor João Ricardo. Não seis. Doutor Jairinho. Não sete. Doutor Jorge Manaia. Não oito. Doutor Eider... Nove, vereador Heider Dantas. Sim, três. Eleomar Coelho. Sim, quatro. Elton Babu. Vereador Guaraná. Não nove. Israel Atleta. Não dez. Ivanir de Mello. Não onze. João Cabral. João Mendes Jesus. Não doze. Jorge Braz. Jorge Felipe. Não treze. Jorge Pereira. Com o voto, o vereador Jorge Pereira. Não quatorze. Jorginho Dessio A.S. José Everaldo. José Everaldo. Não quinze. Leonel Brizola Neto. Luiz Carlos Ramos. Não dezesseis. Marcelo Piuí. Márcia Teixeira. Sim, cinco. Nereide Pedregal. Não dezessete. Paulo Messina. Paulo Messina. Sim, seis. Paulo Pinheiro. Sim, sete. Professor Washington. Reimão. Sim, oito. Sim, oito. Renato Moura. Roberto Monteiro. Rosa Fernandes. Rubens Andrade. Sim, oito. João Ferraz. Não, dezoito. Não, dezoito. Sônia Rabelo. Sim, nove. Tânia Bastos. Não, dezenove. Tereza Berger. Tio Carlos. Sim, dez. Vera Lins. Não, vinte. Vou proceder à segunda chamada. Aluísio Freitas. André Goveveira. Sim, onze. Ben Cardino. Carlo Caiado. Carminha Jerominho. Doutor Carlos Eduardo. Doutor Eduardo Moura. Doutor Fernando Moraes. Elton Babu. João Cabral. Jorge Braz. Jorginho DSOS. Leonel Brizola Neto. Marcelo Piuí. Renato Moura. Como vota o nobre vereador? Marcelo Piuí. Sim. Doze. Professor Washington. Renato Moura. Roberto Monteiro. Rosa Fernandes. Rubens Andrade. Tereza Berger. Vereadora Patrícia Morim, não. Vinte e um. Vinte e um. Total, sim. Doze. Não. Vinte e um. Total, trinta e três. Senhores vereadores. Srs. Vereadores. Não. Vinte e um. após a independência da galeria. Eu fiz a declaração de voto, primeiro porque esse projeto teve duas votações. Uma votação da emenda número um, cujo autor da emenda era o próprio autor do projeto, no caso, o nosso mandato, o mandato vereador Eleomar Coelho. O que me estranhou é que a emenda número um buscava exatamente complementar com a inserção de mapas que deve acompanhar o projeto. Não entendi por que foi rejeitada essa emenda. Porque é exatamente uma obrigação. O projeto, quando vem determinando que uma determinada área seja destinada para a área de especial interesse, qualquer que seja, urbanístico, social, arquitetônico, deve acompanhar os mapas identificando exatamente a área. Esse projeto é um projeto porque é exatamente onde existia o presídio da Fricaneca e que foi implodido, anunciado que seria destinado para a construção de habitação destinada para a população de baixa renda. Depois, veio um outro anúncia dizendo que não ia mais se destinar a construção de habitação social porque tinha sido implementado na região uma unidade da Polícia Pacificadora, o PP, e isso daí tinha valorizado os terrenos, portanto, a área não seria mais destinada para a população popular. E aí, é claro, se fez esse projeto exatamente para transformar em área de especial interesse social e ela não ser destinada para fins de negócios que a gente sabe quem atende os resultados da negociação. Hoje mesmo, no jornal, a Folha de São Paulo está trazendo uma matéria em São Paulo, 27 edifícios estão sendo remodelados ou em construção com percentual destinado exatamente para a habitação da população de baixa renda. E identificado já outros 53, ao todo, 53 edifícios, 53 edifícios que vão ter nas suas edificações exatamente um percentual de apartamentos destinados para a população de baixa renda. É a velha história, quer dizer, semana passada, inclusive, fiz um pronunciamento em relação a este mesmo assunto, dizendo que enquanto outras cidades estão avançando nesse sentido de fazer a integração na cidade centro-periferia, exatamente por conta dos vários moradores ou moradores de vários perfis socioeconômicos, aqui no Rio de Janeiro, isto é deixado de lado e, é claro, os terrenos reservados exatamente para negócios. Nada mais do que isso, negócios. E negócios espúrios, negócios imorais, negócios onde a corrupção corre solta. É isto que a gente tem assistido e é isto que esta casa terminou de dar exatamente um aval para que aquele terreno, provavelmente, tenha também esse mesmo tipo de destinação. Lamento profundamente, lamento mais ainda, é interessante porque esta casa aqui é cheia de pessoas dotadas do espírito cristão. Eu nunca vi espírito cristão este que nega exatamente para os pobres aquilo que ele deva ser, aquilo que deva ser considerado como direito elementar e sagrado do ser humano, que é exatamente ter um teto para viver debaixo dele com certa dignidade. Então, eu lamento profundamente que esta tem sido a decisão. Realmente, isso daqui é uma casa política, é um plenário, é maioria absoluta quem vence, de maneira que os vencedores estão aí. Talvez algum deles até colhendo já resultados, por conta de se aliar àquilo que não corresponde aos verdadeiros propósitos da população da cidade do Rio de Janeiro. Mas, pelo menos, eu fico do lado dos perdedores e não invejo de forma alguma àqueles que são considerados vencedores nessa matéria. Declaração de voto, presidente. Para declaração de voto, a vereadora Sânia Rabelo. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de fazer minhas as palavras do vereador Eliomar e lamentar profundamente a rejeição desse projeto. Do ponto de vista urbanístico, me permito dizer que... Com licença, presidente, eu vou mudar de microfone. Gostaria de fazer minhas as palavras do vereador Eliomar e consignar que, do ponto de vista urbanístico, é um retrocesso nós não termos apoiado esse projeto. Eu me surpreendi, porque as áreas de interesse social, elas devem ser criadas exatamente em espaços vazios destinados à habitação social. Ou seja, se caso o governador, este ou o futuro, mudar de ideia e resolver mais uma vez que aquela área enorme da freicaneca vai ser comercializada para a não população de baixa renda, infelizmente, os nossos colegas vereadores que votaram não, não, a destinar aquela área importante para a habitação social, infelizmente, eles vão ser os responsáveis. É uma perplexidade, é uma verdadeira perplexidade de nós termos um projeto antes, numa pequena área, numa Itá, já ocupada, inclusive visto pelo Google, que tinha uma piscina, ter aprovado como área de interesse social e numa outra área que era destinada, do ponto de vista urbanístico, à habitação social, é inacreditável que os vereadores, não sei porquê, porque se já era para habitação social, se está sendo construída para habitação social, por que será que há essa indicação para votar não? É incompreensível, simplesmente incompreensível que uma casa de vereadores eleitos pela população, sobretudo por uma grande população que procura acesso à habitação, rejeite um projeto que visa assegurar, numa área livre e vazia, central da cidade, que essa área seja destinada à habitação social. É uma verdadeira perplexidade. É incompreensível os votos não dados a esse projeto. Que a população mais pobre, que precisa efetivamente de habitação social no centro da cidade, indague a esses vereadores que rejeitaram gravar essa área como de interesse social. É uma perplexidade absoluta. A população que vem a compreender os vereadores. Obrigada, senhor. Agora sim, passe a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação. Projeto de lei 1385, de autoria dos vereadores, doutor Jorge Maná e doutor Carlos Eduardo, que torna obrigatória a utilização do banco de concursados da área de saúde do município do Rio de Janeiro, para preenchimento de vagas nas contratações de pessoal para prestação de serviços nas organizações sociais encarregadas da gestão das unidades de saúde do município do Rio de Janeiro. A matéria encontra-se em votação. Os vereadores concordam? Permaneçam como estão. Aprovado. Solicitada a votação nominal pelo vereador Elomar Coelho e a vereadora Sônia Rabelo. Como o painel eletrônico continua com o problema, como o painel eletrônico continua com o problema, a presidência convoca o nobre vereador... Nobre vereador Tio Carlos, para proceder à verificação, à votação. Como voto, senhores vereadores, a Dilson Pires, Alexandre Serrute, a Luísio de Freitas, Andréa Gouveia Vieira, como vota, sim, um. Como vota, senhora vereadora Germiro Pimentel, bem, Cardino, Carlinhos Mecânico, Carlos Bolsonaro, como vota, senhora vereadora Carlos Caiada, sim, dois. Senhora vereadora Carminha Jerominho, Chiquinho Brazão, doutor Carlos Eduardo, doutor Edson da Creatinina, sim, três. Doutor Eduardo Moura, sim, quatro. doutor Fernando Moraes, doutor Jairinho, doutor João Ricardo, doutor Jorge Manaia, Eider Dantas, vereador Elemar Coelho, Elton Babu, Guaraná, um, não. Vereador Israel Atleta, sim, cinco. Vereador Ivanir de Melo, vereador João Cabral, vereador João Mendes de Jesus, vereador Jorge Braz, vereador Jorge Felipe, vereador Jorge Pereira, vereador Jorge Pereira, como o senhor vota? Sim, seis. Vereador Jorginho do SOS, vereador José Everaldo, vereador Leonel Brizola Neto, vereador Luiz Carlos Ramos, vereador Marcelo Piuí, sim, sete. Vereadora Márcia Teixeira, sim, oito. Vereadora Neireide Pedregal, sim, nove. Vereadora Patrícia Murim, vereador Paulo Messina, impedido. Vereador Paulo Pinheiro, sim, oito. vereador professor Washington, vereador Raimond, vereador Renato Moura, vereador Roberto Monteiro, vereadora Rosa Fernandes, vereador Rubens Andrade, vereador S. Ferraz, vereadora Sônia Rabelo, sim, dez. Vereadora Tânia Bastos, vereadora Tereza Berger, vereador Tio Carlos Votacim, onze. Vereadora Vera Lins, procederam à segunda chamada, vereadora Dilson Pires, Alexandre Serrute, Aloysio Freitas, A Germira Pimentel, Ben Cardino, Carlinhos Mecânico, Carlos Bolsonaro, sim, doze. Carminha Jerominho, Chiquinho Brasão, doutor Carlos Eduardo, doutor Fernando Moraes, doutor Jairinho, doutor João Ricardo, doutor Jorge Manaia, Eider Dantas, Eleomar Coelho, Elton Babu, Ivanir de Melo, João Cabral, João Mendes de Jesus, Jorge Braz, Jorge Felipe, doutor Ivanir de Melo, como o senhor vota? Sim. Como vota, doutor Ivanir de Melo, sim, treze. Jorginho da SOS, José Everaldo, Leonel Brizola Neto, Leonel Brizola Neto, vota sim, quatorze. Luiz Carlos Ramos, Patrícia Murim, sim, quinze. Paulo Pinheiro, professor Washington, Reymond, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, S. Ferraz, Tânia Bastos, Tereza Berga e Vera Lins. Tereza Berga e Vera, Tereza Berga e Vera, Presente, se votando, 17 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria. Voltará em votação. Em implementação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 1000 de 2011, de autoria do vereador Marcelo Piuí, que obriga a exposição de cartazes de advertência sobre acidentes pelos estabelecimentos que comercializam álcool líquido. A matéria encontra-se em discussão. Para discutir a matéria, o nome do vereador, ele é o Marco Eli, que dispõe de 15 minutos. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, o novo vereador Paulo Messina, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que obrigam, que ocupam as dependências da galeria. Esse projeto, ele obriga a exposição de cartazes de advergência sobre acidentes pelos estabelecimentos que comercializarem álcool líquido. Álcool sólido pode, álcool líquido não. E o artigo primeiro diz, fica obrigado o estabelecimento que comercializa álcool líquido a fixar cartazes de advertência sobre os acidentes que o produto pode provocar. O cartaz a que se refere, o artigo primeiro, conterá imagem de acidente provocado por álcool líquido, advertência por escrito sobre o risco de acidentes decorrentes do uso álcool líquido. Artigo terceiro, o cartaz a que se refere, o artigo primeiro, será fixado a não mais que um metro de distância do local, da exposição do local líquido. Artigo quatro, as despesas de confecção e instalação do cartaz correrão por conta da empresa comercializadora. Artigo quinto, o não cumprimento desta lei institui infração sanitária com penalidades previstas conforme a lei federal número 6.437 de 20 de agosto de 1977. Quer dizer, é uma lei que busca exatamente oferecer um grau de confiança àqueles que frequentarem o estabelecimento e, por acaso, vier a ingerir algumas doses de bebida alcoólica. Louvável a iniciativa. Uma preocupação com o ser humano, uma preocupação com o cidadão, uma preocupação com o bem-estar das pessoas, daqueles que realmente no seu tempo dedicado ao lazer possam usufruir com uma segurança garantida em relação à sua integridade física e, claro, fazer com que a pessoa tenha realmente um bom proveito ao se dirigir, frequentar e até permanecer em qualquer estabelecimento por um determinado tempo, onde ele vai, de forma prazerosa, ter um encontro com amigos, com colegas de trabalho, com vizinhos, ou seja, pessoas de sua intimidade e que realmente deva fazer parte da vivência de qualquer ser humano. eu acho que o lazer é uma coisa muito importante na vida das pessoas. Agora, o lazer, ele deva realmente existir ou ser exercido exatamente da melhor maneira possível. não um lazer que possa prejudicar a pessoa, não um lazer que possa realmente interferir de forma negativa na convivência e, eu tenho a impressão, um projeto vem muito nesta linha de colocação de cartazes no estabelecimento, onde alerta, faz um alerta exatamente àqueles que frequentadores exatamente tenha uma certa preocupação em não sair ou ser vítima de qualquer coisa que possa ferir a integridade da pessoa. Então, eu acho que esse artigo não é o artigo, esse projeto de lei número 1000 barra 2011, que é exatamente do, de autoria do vereador Marcelo Piuí, que obriga essa exposição de cartazes e a advertência sobre acidentes pelos estabelecimentos que comercializarem álcool líquido. e o que acontece é o seguinte, às vezes até crianças, adolescentes que vão fazer até a compra desse líquido, para comprar um vazihame de álcool, então, de qualquer maneira, esses cartazes são bastante interessantes, servem de alerta e isso daí significa pelo menos se oferecer uma margem de segurança. Esse procedimento deveria ser extensivo. Há várias outras atividades na cidade do Rio de Janeiro, atividades que, às vezes, as pessoas podem até tomar como se fosse uma coisa que traga boas, bons fluidos, mas, na verdade, não é bem isso. E esse projeto, não, alertar para perigos iminentes que possa, o que exista em estabelecimentos comerciais, eu acho que, realmente, é uma coisa que nós devemos ter uma certa preocupação. Parece coisa sem a menor importância, coisa de pequena monta, mas eu acho que não é por aí que devamos fugir das nossas atribuições de legislador, de fazer exatamente uma discussão sobre os projetos que vão ser, que são apresentados a esta casa, projetos apresentados não só pelos vereadores e vereadoras, mas também projetos que vêm para cá sobre a forma de mensagens do executivo. Eu acho que isso daí, se a gente adotar esse tipo de procedimento, ocupar a tribuna, fazer a discussão das matérias, inclusive tentando esclarecer vereadores e vereadoras que, por exemplo, não estejam seguros em relação ao voto que deva ser dado, então, eu acho que a gente, eu pelo menos, pretendo discutir todos os projetos. vou começar a adotar isto, hoje estou discutindo isto, o próximo vou discutir também, vou discutir que é pelo menos o exercício pleno de um mandato ao tratar das questões, pelo menos, entendo eu, relativas à vida da cidade do Rio de Janeiro. Isto aqui, por exemplo, refere-se exatamente aos estabelecimentos comerciais, cujo objeto comercializado seja álcool líquido, não é? E esse álcool líquido realmente tem que, aliás, não só faixas, não só comunicados alertando, mas o próprio estabelecimento, ele deva ter toda uma quantidade de elementos que assegure exatamente o álcool líquido não ser objeto de vitimar pessoas que entrem no estabelecimento na busca exatamente deste produto. De maneira que eu vejo com muita propriedade do nobre vereador autor desta matéria, Marcelo Piuí, que realmente está tratando de um assunto que, às vezes, passa desapercebido como um assunto de menor importância, mas, de qualquer maneira, uma preocupação louvável com a integridade física daqueles que ocorrerão ao estabelecimento tentando obter exatamente o produto que é, no caso, o álcool líquido. Nós sabemos que é um produto altamente inflamável, isso daí por si só já pode, por exemplo, colocar em risco pessoas desavisadas ao chegar ou ir ao estabelecimento exatamente na procura desse produto. Como é um produto altamente inflamável, é um produto que tem uma carga de pericolosidade, há uma pericolosidade. É, isso daí é tanto que pessoas determinadas indústrias que lidam com esse produto, por exemplo, o álcool líquido, tem, os seus trabalhadores têm aquele seguro, seguro de pericolosidade. Então, você veja que é um produto inflamável, é um produto que se não houver determinada atenção daqueles que circulam no seu entorno, de repente, isso daí poderá acontecer explosões, tudo isso como ele é inflamável, de repente, uma explosão, essa explosão pode vitimar determinadas pessoas. E isso daí realmente nós devemos ter uma grande preocupação para fazer com que realmente isto não aconteça. De forma que eu acho um projeto que deva merecer a atenção nesta casa, tanto por parte dos vereadores como das vereadoras, e ver se realmente a contribuição possa ser positiva no caso realmente de uma contribuição que essa casa legislativa esteja dando para a cidade do Rio de Janeiro relativo exatamente aos estabelecimentos comerciais que negociam exatamente o alto do lito e fazendo com que ele não seja de forma alguma tornado um elemento de alta periculosidade um elemento que possa realmente trazer danos prejudiciais não só à saúde como à própria edificação porque no caso de um incêndio esse incêndio destrói há um potencial digamos destruidor na medida de que a acomodação desse produto não seja feita de acordo como recomenda as instruções para o acondicionamento perfeito de produtos dessa natureza e aqui em se tratando de álcool líquido quer dizer é um potencial explosivo é um produto inflamável e que se não houver alertas nos estabelecimentos que comercializam esse produto de repente poderá em condições de insegurança aqueles que frequentam o estabelecimento ou na busca do produto ou querendo comprar o produto e por exemplo no caso que eu também me referi aqui exatamente em estabelecimentos bares onde realmente é vendido o álcool líquido já em determinado percentual em outras bebidas as bebidas alcoólicas então você também tem aí a presença do álcool líquido então eu acho que qualquer coisa que possa evitar danos físicos danos às pessoas de qualquer que seja a natureza isso deva ser evitado de maneira que eu acho que esse projeto pelo menos eu nós encaro como uma contribuição que esta casa possa dar pelo menos para tentar minimizar ações potencializadoras de condições perigosas a quem frequenta estabelecimentos comerciais que tem como atividade exatamente a comercialização de produtos como este que é objeto do projeto que é exatamente o álcool líquido portanto eu espero que esta casa cada vereador cada vereadora vote exatamente de acordo com a sua consciência eram essas considerações que eu gostaria de fazer sobre esse projeto não havendo mais orador que deseja discutir a matéria encerrada a discussão em votação matéria requer coro de maior absoluto os painéis estão liberados como voltam os vereadores alixandre serrute aluís de freitas andréa golveia vieira argemiro pimentel carlinhos mecânico carlo caiado carlos bolsonara chiquinho brasão doutor carlos eduardo doutor edson da creatinina doutor fernando morais doutor jairinho doutor joão ricardo doutor jorge manaya eider dantas ele eu marco ele elton babu os vereadores não estão conseguindo votar no painel então eu convoco por favor o vereador tio carlos é agora não tem mais jeito como voto os senhores vereadores adilson pires alixandro serrute aluís de freitas andréa golveia vieira argemiro pimentel bem cardino carlinhos mecânico carlo caiado carlos bolsonaro carminha jerominho chiquinho brasão doutor carlos eduardo doutor edson da creatinina sim sim um doutor eduardo moura doutor fernando morais doutor jairinho doutor joão ricardo doutor jorge manaia sim dois eider dantas ele é o marco ele sim três elton babu guaraná sim quatro chael chael atleta sim cinco doutor ivain edmelo doutor vereador joão cabral joão mendes jesus jorge braz jorge felipe jorge pereira sim seis jorginho do s jos jose everaldo leonel brizola neto como vota vossa excelência sim sete luis carlos ramos marcelo piuí sim oito marcia teixeira nereide pedregal patrícia vereadora marcia teixeira vota sim nereide pedregal patrícia murim vereador paulo messina impedido como vota vereador paulo messina vota sim sim 10 vereador paulo piero sim 11 professor o o o rei mon renato mora roberto monteiro vereador renato mora vota 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 excelência sim 12 roberto monteiro rosa fernandes rubens andrade s ferraz vereadora sônia rabelo não um vereadora tânia bastos tereza berga vereador tio carlos vota sim 13 vera lins total sim 13 vereadores não um vereador total 14 14 presente-se votando 14 senhores vereadores portanto não acordam para deliberar sobre a matéria nem dar continuidade aos trabalhos a presidência antes de encerrar convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas está encerrada a sessão do B B B B B B B B Obrigado.